Cidade Mórgica, terra do lendário Chef Moongdor As carotas me acham uma gostosura E este é o meu mais novo aprendiz, Chalder Ah, medo! Chalder sonha em se tornar um grande chef Mas quando ele está na cozinha? Chalder! É a receita certa para o desastre Meia Santa Xicória Chalder, terça às seis e meia da tarde e dez e meia da noite no Cartoon Network